DJ Dom, a revelação do momento RS Produções de Avento Eu nem tô nem me reconhecendo Esqueci o caminho de casa Não usou minha cama pastel Entre que eu mando e eu tô bebendo Chorando em qualquer rumo Cê beijava em uma boca Tando fora pra te inventando Na minha vida, Laura Tô num status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Quem disse que eu mando Se eu tô solteiro e o coração Tô namorando No status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Quem disse que eu mando Se eu tô solteiro e o coração Tô namorando Todos e tudo bem Eu nem tô nem me reconhecendo Esqueci o caminho de casa Não usou minha cama pastel Entre que eu mando e eu tô bebendo Chorando em qualquer rumo Cê beijava em uma boca Tando fora pra te inventando Na minha vida, Laura Tô num status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô solteiro e o coração Tô namorando Nuit status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô solteiro e o coração Só tô namorando Mandou por gravações Consigo gravações William Gravações Luida